O SEBREA continuará atendendo normalmente até o dia 24, prestando orientação, informação aos empreendedores individuais e às micro e pequenas empresas do município. Nós temos uma programação agora de dia 14 a dia 17, um curso específico de formação de preço de venda para os empreendedores individuais, que a gente identificou que há uma grande necessidade nesse público de formar o seu preço de venda. Pensando nisso, ainda nesse final de ano, para a incrementação dessas vendas, a gente pensou em trabalhar essa questão da formação do preço de venda. E também para 2016, nós já temos programado cursos, palestras, seminários, consultorias específicas para micro e pequenas empresas e para grandes empresas. Então esse é o objetivo nosso, o SEBREA logo em seguida fecha 25, 24, 25, 26, dia 27 a gente já está atendendo normalmente e no dia 3 nós já estamos atendendo normalmente em 2016. Rodrigo, qual que é a avaliação que pode ser feita dos trabalhos do SEBREA aqui na nossa região, desde o início da implantação na nossa cidade até o dia de hoje? Então a agência fez apenas um ano, então o balanço é muito positivo, então foi interessante a participação dos empresários, a gente intensificou muito nossas ações na região de Juína, então nós fizemos mais de 40 atividades só nesse primeiro ano, foram mais de 20 cursos na nossa região, mais de 30 palestras, mais de 600 consultorias, mais de 1.800 orientações, atendemos mais de 1.500 empresas só na região nossa, lembrando que essas 1.500 empresas estão nos 11 municípios que a agência atua. Então fica aqui o espaço para você desejar um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo, para as pessoas do município de Juína que fizeram parte de todo esse desenvolvimento do SEBREA aqui na nossa região. Bom, a gente gostaria de desejar um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo para os empresários da região de Juína, agradecer a participação e a confiança que tiveram o SEBREA nesse primeiro ano de trabalho e que 2016 seja melhor ainda, então o SEBREA sempre vai estar de portas abertas, essa instituição foi criada pensando justamente em atender os anseios da classe empresarial, mas a gente precisa também que o empresário busque esse atendimento, porque a gente tem uma particularidade de uma equipe pequena que nós não conseguimos chegar a todos os empresários, então também fica aqui o nosso apego que o empresário procure a entidade para que a gente possa realmente fazer um atendimento de qualidade para isso e que 2016 seja um ano melhor ainda do que 2015.